Tá gostando ou não é filha da puta? Menina safada que ama se acabar Menina safada que ama se acabar Vai no pau com a bunda Vai no pau com a bunda Menina safada que ama se acabar Vai no pau com a bunda Tá gostando ou não é filha da puta? Menina safada que ama se acabar Menina safada que ama se acabar Vai no pau com a bunda Vai no pau com a bunda Menina safada que ama se acabar Menina safada que ama se acabar Vai no pau com a bunda Tá gostando ou não é filha da puta? Vai no pau com a bunda Tá gostando ou não é filha da puta? Vai no pau com a bunda Tá gostando ou não é filha da puta? Tá gostando ou não é filha da puta? Tá gostando ou não é filha da puta? A CIDADE NO BRASIL